Olá, tudo bom? Olha só, eu vim trazer aqui o meu novo liquidificador para mostrar para vocês. Não que eu queria comprar um liquidificador, né? Mas o meu queimou e eu tive que comprar esse, ó. Aí eu comprei lá o Nabucano, esse lá. Eu olhei no site, ele estava no mesmo preço. E vocês já viram fazer receita aqui no canal? Num filco vermelho, né? Que era o que eu tinha. E é da mesma marca, ó. Filco, esse aqui é o, ele é de 1.200 watts, o que o outro que eu tinha era de 900. Então eu resolvi comprar desse de 1.200 porque o valor estava o mesmo. Eu paguei R$129,90, né? R$130, né? O mesmo valor que estava no site, estava na loja física. Porém, no site deles eu tinha que pagar o frete. Então eu achei mais negócio comprar na loja mesmo, ó. Diz que tem todas essas cores aqui, ó. Eu tive um desse que é vermelho. Não sei, nunca vi dessas cores, mas, enfim, esse aqui é preto. E o que acontece? Por que eu comprei do mesmo modelo? O que eu tinha, ele durou bastante. Ele durou praticamente três anos. E aí eu pesquisei bastante, né? Pesquisei outras marcas, outros modelos e outras marcas. Eu vou citar uma aí que eu vi, que foi a Philips Valita. Ele estava bem mais caro, acima de R$200,00. E o que acontece com esse liquidificador é o seguinte. Eu não vou investir muito em liquidificador. Não gasto com liquidificador. Por quê? Esse aqui, ele é bom, ele é ótimo. E quando um liquidificador, você já fica com ele dois, três anos, ele praticamente já se pagou. E hoje em dia tem um problema muito sério, que é a reposição de peças. Então você paga R$200,00 em uma marca aí, em outra marca. Mas se ele der um problema, você vai ter dificuldade de peça do mesmo jeito. Como eu fui lá no site pesquisar. E hoje eu tive o liquidificador da marca, se não me engano, foi o Arno. Ele não batia nem banana e nem mamão, gente. Você colocava do jeito que você colocava e ficava. Ele não batia absolutamente nada. Então como eu sei que esse aqui é bom, porque eu já tive o irmãozinho dele, que queimou. Eu processava amendoim dele, gelo, ele batia gelo. Você podia... Qualquer coisa dele que ele batia. Então eles são muito bons. E outra coisa muito boa nessa categoria é o tamanho do copo. O copo dele é enorme. Eu já vou abrindo ele aqui pra mostrar pra vocês. Ah, eu esqueci de falar que ele é o PH900, tá gente? E eu vou abrir ele aqui. Tá fechadinho, mas eu acho que vou precisar do tesouro. Então agora eu vou abrir ele aqui. Deixei pra abrir aqui no canal. Eu não testei ele ainda, porque eu tenho três dias pra testar ele e devolver na loja, em caso de algum defeito. E em um ano não garantia. Mas um liquidificador desse, quando estraga... Eu tive um, gente, até um detalhe. Aquele vermelho que eu tinha, ele já veio de substituição. Porque o primeiro que eu comprei era da Mundial. E ele pegou fogo. Ele pegou fogo, eu botei ele pra bater um feijão. Quando eu olhei, ele tava todo cheio de fumaça. Eles me deram aquele. Que ficou mais de três anos, como eu já disse. Por isso eu repeti a marca. Porque eu vou comprar um famoso aí. Se ele der defeito, eu vi pessoas falando que vaza, que tem uma borracha lá que pinga. Então é melhor você comprar um com preço mais baixo, que você sabe que é bom, porque você investir muito. E depois passar raiva do menos. Então se é pra passar raiva, olha o copo dele aqui, tamanhão. Esse aqui é três litros, olha. E o outro era dois. E o irmãozinho era que queimora. Tem as medidas aqui. Vou chegar aí pertinho pra vocês verem que ele tem a lâmina diferente. Essas lâminas serrilhadas aqui, o outro não tinha. Mas era ótimo também. Olha que copão. Isso aqui é um litro a mais. Olha isso. Ele veio com filtro, o outro também tinha. Fazer um suco, alguma coisa assim. Tá vendo? Fiz a tampa dele. Tampão dele. Vou tirar essa caixa daqui. Não me põe o motor aqui pra tirar. Ele é, gente. Tem até ali na caixa, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Ele é de baixo ruído, ó. Selo de ruído. Ele é de baixo ruído. Tá vendo? Ele quase não faz barulho, apesar da potência. E ele é bem potente, tá? Ele tem doze velocidades. O outro também tinha. A diferença é que esse aqui é mil duzentos e mil novecentos. Mas como o preço tava o mesmo, né? Já disse, ó. Olha isso. Olha o motorzinho verde. Ó. São doze velocidades. Ele vai de zero até doze, ó. Mais o pulsar. Porque é do lado de cá. Deixa eu ver se ele tá ligando direitinho. Ó. O fio do outro era mais comprido, gente. Ó. Esse é meio curtinho. Tá vendo? Tô até com o motor velho. Olha só. Que pobreza de fio. Só esse aqui o fio, ó. É bem curto. O outro era maior. Mas. Enfim, né? E ó. A frente dele. Tem aquelas lâminas diferentes lá. Aqui tem a tampinha. O jorbo dele é bem grande pra suco, né? Você pode usar esse filtro ali. O outro eu cheguei a usar uma vez. Pra fazer suco de maracujá. Dá certinho, tá, gente? Fica. É. Coadinho mesmo. Vou fechar ele aqui. Então eu achei legal repetir a marca. Apesar de ter queimato. Mas eu vou gastar muito com o liquidificador. Eu não gosto, não. Ó. Olha aqui o copão. As marcações dele estão todas aqui, ó. O copo dele é muito bom. O copo dele é bem forte, tá vendo? Igual o do outro. Ele não tem aquelas borrachinhas embaixo. Que não vai vazar. Que aquelas borrachinhas dá nada pra dar defeito. Ó. Ele tem os pezinhos pra travar na bancada. Pra não ficar andando, né? Porque você põe peso aqui. Senão ele sai andando sozinho, ó. Tá vendo? Os pezinhos pra fixar. Muita coisa que ele deixou a desejar um pouco foi nesse fio aqui, tá? Porque o fio do outro era bem maior do irmãozinho dele. Ó, gente. Ele tem lâmina dupla, tá vendo? Seis lâminas, ó. O outro só tinha três. E ela é serrilhada, diferente do outro. E, ah, também que eu vou mostrar aqui, ó. A alça dele é bem resistente, ó. Tá vendo? Olha, é bem resistente. Não tem aquela alça que fica dançando quando você pega o peso, ó. Esqueci de falar da alça. E aqui, espero que vocês gostem. Que esse vídeo seja útil pra vocês. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.